Preocupado com o consumo consciente em prédios públicos, o Ministério do Meio Ambiente vai receber até o dia 27 de fevereiro informações sobre o uso de eletricidade nesses edifícios. A ideia é identificar o perfil de gasto energético e investir em ações que economizem energia. A meta é receber informações de 300 prédios. O objetivo da ação é contribuir com a economia de até 4 milhões de megawatts hora de eletricidade nos próximos 20 anos, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Para enviar o formulário e ter mais informações sobre essa chamada pública, basta acessar o site do Ministério do Meio Ambiente.